Mãe Adi Mãe Adi Mãe Adi Bhore Bhai Dinh Chadh Gaya Meri Ambhe Bhore Bhai Dinh Chadh Gaya Meri Ambhe Ho Rehi Jai Jai Karimandir Vich Aarti Jai Maa Pahara Wali Aarti Jai Maa Karimandir Vich Kaahe Di Maia Teree Aarti Bana Vaan Kaahe Di Maia Teree Aarti Bana Vaan Kaahe Di Paava Vich Bati Mandir Vich Aarti Jai Maa Pahara Wali 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 Aarti Jai Maa Aarti Jai Maa Se inscreva no canal. 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 E aí